Bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos falar sobre prisão temporária. O que que é, como que ela funciona, onde a pessoa fica presa. Então, para você ficar sabendo disso, você fica comigo até o final desse vídeo. Doutora, posso fazer uma perguntinha? Só uma perguntinha? O que é prisão temporária? Vamos lá. Quando a pessoa, ela está sendo acusada de cometer algum crime e o delegado, para estar investigando a prática desse crime, ele precisa que a pessoa fique presa temporariamente para ter mais acesso a essa pessoa, para estar fazendo algumas perguntas, colhendo os depoimentos ou até mesmo para essa pessoa não entrar em contato com outras ou até mesmo fugir. Então, o delegado, ele pede para o juiz para estar decretando a prisão preventiva. Se o juiz autorizar, essa pessoa vai ficar presa durante cinco dias, que pode ser prorrogado para mais cinco dias, para crimes comuns. Se for crimes hediondos, a prisão pode ser de trinta dias, prorrogáveis também por mais trinta dias. A prorrogação só pode ser feita uma única vez. Passado o prazo de cinco mais cinco, ou de trinta mais trinta, se a pessoa não for solta, o delegado pode responder por crime de abuso de autoridade. A pessoa que está sendo acusada, ela vai ficar presa dentro da delegacia mesmo. Ela não vai para nenhuma penitenciária, não vai para o CDP. Tem uma cela lá dentro da delegacia e a pessoa vai ficar presa lá. Como é fácil para soltar essa pessoa? Você precisa contratar um advogado da sua confiança, um advogado criminalista, e ele vai pedir a revogação dessa prisão. E você, sabia dessa informação? Sabia para que serve esse tipo de prisão? Deixa aqui nos comentários, compartilha esse vídeo, não guarda essa informação só para você. Já deixa o seu like, se inscreva no canal e ativa o sino. Obrigada.